Música Fiz um poema com palavras tão bonitas Na fechinha e na escrita também fiz uma canção Fui no jardim, cognei as cores mais velas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto, a rua em nossa casinha Da sala até a cozinha e carpinto do quintal Você é o pasto e você tem a morter Entender a casa inteira como se fosse o Natal Música Lá na varanda, a barbete no barbete A gente vem na parede e o quadro da santa sei No chão da sala todo dia já batia Tem uma boa barriga e não ficou o grande aí Na nossa cama com a coxa de piqueira Com as beiradas de crochê que você fez toda a mão Troquei as flores do capricho e muito esmeio As pernas do travesseiro e palhas novas do colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Deu a crescer e me arrumei com muito cedo Eu bati bem o cabelo e valdite da cidade Um dia nova que me atentava um pouco Alça de brinca catouque, bigode e meia parada E o lenço branco, camisa preta de lixo Eu parecia um artista daqueles que me afamava Música A primeira hora que passava já de ir Me deu uma tremedeira quando a cordeira bateu Saí torvendo lá pras bandas da estrada Saber a sua chegada e você não apareceu A de ira foi subindo no estratão Levando a minha erosão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama, chorou Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Música 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 Obrigado.